eu vou passar uma reportagem pra vocês agora da da rede bandeirante ficou ficou um o dia inteiro das oito horas até as cinco e meia da tarde para gravar gravando para tirar um minuto e 45 segundos para passar na rede bandeirante na hora do jornal nacional jornal da banda quer dizer então assim a passar para vocês que da reportagem hoje eu tô careca que tá vendo que antigamente não é a gente é a reportagem aqui ó solta a fita aí eu velho solta a fita aí velho aqui ó seu escritório funciona dentro de uma tubulação de combustível mais de 3 mil pneus foram utilizados na construção de mesas assentos vasos de flores e escadas os inventos ganham forma até utilizando vasos sanitários a comunicação também não é problema os telefones estão por toda a parte não existe lixo o lixo na cabeça das pessoas existe material fora do lugar né um sanitário compostável armazena os dejetos em câmaras com pó de serra e são reutilizados para a criação de minhocas que melhoram a qualidade da terra na horta mandala garrafas de vidro em volta dos canteiros combatem as pragas que atacam as hortaliças é o primeiro da fila é para receber o produtor não de alimento mas um produtor de oxigênio e hoje é discutido em todo bem em todo mundo em meio a área de dois hectares encontramos trilhas ecológicas riachos com água cristalina e um bondinho construído com materiais reciclados seu angelino apostou no agroecoturismo diversificou sua produção e criou várias alternativas de lazer abrindo a visitação a iniciativa atrai mais de 500 pessoas por mês mostrar um valor né o valor que o nosso país é o vizinho meu é visitante no meio da mata foi construído um museu usando mais de 3.500 garrafas pet o acervo conta com mais de quatro mil peças catalogadas a maioria delas recuperadas do lixão a gente tem que agir e o meu objetivo não pensar aqui no presente na 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 saúde de mim e dos meus filhos mas futura geração eu assisti esse reportagem né da bandeirante né é eu falo falo para vocês aqui passou toda a equipe reportagem do Brasil inteiro aqui toda a rede de televisão alguma não consegui codificar a dar para abrir dá para assistir tudinho não dá para quem sabe agora né do jeito que eu fiz essa gambiarra aqui aconselho por causa de que que eu perdi um canal que eu tinha no outubro com mais de 200 milhões de visualização é com isso aí eu vou suspender o rádio que a hacker entrou e o Google suspendeu né suspendeu ele tá para resolver acho que tá difícil tá com mais nove meses já aí é o seguinte é que por que que eu era assim que era o maior reutilizador de resíduo do Brasil maior agricultor com rendabilidade pequena área do Brasil modelo nacional internacional sobre agricultura familiar e reutilizador de resíduo do Brasil vocês viram aí né e com maior com um do maior professor pardal é cientista é é cientista gênero eu perdi na floresta amazônia né não tem nada que eu não fiz nunca estudei criando em barras franceses me nasci em barras franceses me criou corporando nunca estudei então é uma das reportagens que vocês conseguiu ver aí né ver aí como é que o que é o que é reportagem só duas consegui recuperar porque eu tirei do Face aqui essas duas reportagens eu tirei do Facebook né gravando assim passei né é então mas os outros DVD tá perdido por aí em casa que eu tava tudo no Facebook né o Facebook acabou é foi suspensa e eu acho que eu perdi tudo as gravação né e o outro não consegui colocar não pode que tinha que ensinar um termo né aquela tem que se dar um termo que não vai passar em canal nenhum lugar nenhum então é complicado ah meu velho e outro também eu não sei cortar tem 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 DVD cara gravou eu três horas né num DVD eu não sei cortar sem aquela fita assim ah melhor era antigamente era fita para depois DVD né eu tenho gravação de de videocassete aí até hoje dos anos 90 ainda né ah meu modelo cara é o tempo era novo hoje tô velho minha velho também era nova aí ó